Oi! Olá! Como você se chama? Eu me chamo Bianca. E você? Eu ainda não tenho nome, Bianca. Gostaria de me dar um nome? Ai, eu não consigo pensar num nome. E os seus pais não estavam só? Não, só estávamos eu, minha prima e o meu irmão. Ah, entendi. E ai eu precisei ir para o hospital e tomar alguns pontos para... O que foi que cara é essa? Pontos? Sim. Pontos são o que? Pontos é uma... como se fosse uma cirurgia quando a pele é rasgada e ai você é capaz de costurar ela. Sabe o que é costurar? Sim, mas se costura tecido... Isso, então. Mas a pele também é um tipo de tecido, né? Chamado epiderme. E ai a gente costura ela para fechar o corte que foi feito. Ok, entendi. Muito obrigada. Gostou da história? Gostou da história? É... Gostei porque você me contou uma história, mas achei ela muito triste. Você se machucou. Não, mas é coisa de criança. Toda criança se machuca. O que é pessoa nerd? Eu gostei da pergunta. Pessoa nerd é uma pessoa que está muito ligada a assuntos sobre quadrinhos, desenhos e super-heróis, ciência. É uma criança, então? Gostei. Praticamente uma criança adulta. Como é criança adulta? Uma criança muito grande só. Um adulto que tem a cabeça de uma criança. Eu preciso aprender sobre expressões da linguagem. Você pode me ajudar? Claro. O que é pisar em ovos? Pisar em ovos? Eu não sei. Eu também não. Vamos tentar outra. Ok. Estar com a faca e o queijo na mão. Significa que você já tem todas as ferramentas que você precisa para poder fazer alguma ação. Isso é bem confuso. Não era mais fácil dizer que eu tinha já todas as ferramentas? Sim, era mais fácil. Estou tendo dificuldades com essas expressões. Outro dia me disseram a seguinte frase. E aí, mano? Belê? Tá ligado? Nada a ver. Tipo assim. Tchau. Fule. É engraçado? Isso é uma piada? A maneira que você conta é engraçado. Olha. Vê se você reconhece Chapada de Banda. Aqui você não vai reconhecer porque é uma cachoeira. Acho que você não tem condição de reconhecer um lugar tão simples quanto este. Você está vendo uma pessoa nessa cachoeira? Nesse laguinho? Acho que o seu algoritmo não permite, né? Você está enxergando uma pessoa aqui? Não. Não entendo. Você consegue enxergar uma pessoa neste lago? Você consegue identificar que isto é um lago? Não. Ah, perfeito. É. Isso é um problema de reconhecimento de imagem. Não é fácil não. Deixa eu só ver aqui. Mais uma coisa mais simples para você reconhecer. Isso é a Chapada que você me mostrou. Isso é Chapada. Você já viu um urso? Você pode descrever a foto? Posso. Essa daí na verdade... E tem um lago? É. Esse lago aqui... é um... na verdade é uma cachoeira... a cachoeira... ela tem derrubado em um laguinho... e a pessoa que está no lago é minha esposa. Olha essa aqui. Como chama a sua esposa? Até a hora. Até a hora.